Sobre a tela preta, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Realização, Ara Produções. Produção, Dori Burigo, Companhia de Teatro. Genuíno Filmes. Patrocínio Bistec Supermercados. Celesc Distribuição S.A. Em um palco, pequenos pontos de luz amarelo pendem em frente a uma grande cortina azul escuro. A tela escurece, em letras brancas estilizadas, Dori Burigo. De volta ao palco, à esquerda há um armário de vidro entreaberto com inúmeros livros e papéis amontoados nas prateleiras. E no centro, uma escada aberta. A tela escurece novamente, Ricardo Gabriel. À direita da escada, um cabideiro com um chapéu de penas e roupas penduradas. Na tela escura, escrita e dirigida por Dori Burigo, um homem e uma mulher entram dançando, cada um por um lado do palco, cada um segurando uma maleta. Ela é branca, de cabelos grisalhos, presos em um coque alto com uma peineta vermelha. Usa uma blusa preta com uma flor vermelha no peito. Saia preta com bolinhas brancas e babados. E sapatos pretos. Eles percorrem o palco dançando, se cruzam e elevam os braços. A imagem fica desfocada e na tela a frase Histórias de amor pelo mundo, por Carlos e Carmen. Ele é branco, de cabelos e barba escuros. Usa um chapéu preto com pena laranja, camisa branca, casaco de veludo, calça e sapatos escuros. Parem. Senhoras e senhores. Meninos e meninas. A grande companhia de duas pessoas. Aponta para si. Eu. E para ele. Ele. Ele e eu. Nós que viemos diretamente de la espantina. Para quem não sabe, a cidade espantina fica entre a Espanha e a Argentina. Sim. Nós que somos. Estufo peito. Dois grandes e mundialmente. Conocidos. Universalmente. Atores de la gran companhia. De duas pessoas. De dunas pessoas. Para que possamos começar o nosso grande espetáculo, nós vamos nos apresentar. Vamos apresentar-nos. Eu começo apresentando ele e depois ele apresenta a minha persona. Ok? Isso. Ele usa uma faixa vermelha na cintura. Então, prepare. Vou virar de coitas para fazer um, né? Isso. Toda um misanceno. Ela está de sombra vermelha e azul nos olhos. Senhoras e senhores, este, este é o homem que é muito hermoso. Ele fica de costas, com o rosto de perfil e o braço direito erguido. Muito tudo de bom.com.br. Ele, ah, escuta, quando eu disser o nome dele, vocês aplaudam, tá? Aplaudem bastante, porque o artista gosta de aplausos. Força. Vamos lá. Vamos continuando. Ele, que é esse? Ela sustenta o braço em direção a ele. O homem que toda mulher sonha. Que a olha com estranhamento e franze sobrancelhas. Este sal. Este é Carlos Carlos. Se vira com os braços erguidos e sorri. Aplaudam, aplaudam. 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 A ponta para a própria orelha. Mulher, mulher. Ela bate palmas com o moleque na mão. Então, e agora vou apresentar ela. Ela sorri com a mão na cintura. Que é esta mulher magnífica. Esta mulher. Faz poses. Uma hermosa. Esta mulher fabulosa. Ela. Carme. Aplausos. Não esquece. Tu quer que eu peça aplausos para ti? Depois tu não pede a pergunta. A minha série é até ele e volta à postura. Não esquece de aplausos, hein? Muito aplausos. Porque ela merece. Ele piscou um olho. Muito aplausos. Combinado? Muito bem. E como eu havia falado, carme foi você. Ergue os braços em direção à carne e abre o leque em frente ao peito. Implina o tronco para frente e para trás. Já nos apresentamos. E agora, preparem seus corações. Preparem seus corações. Segurem-se nas poltronas. Eles se mantêm sérios. Apertem os seus cintos. E dão um nó imaginário na cintura. Nós. A grande companhia de duas pessoas. Que veio diretamente da Espantina. Que fica na cidade entre a Espanha e a Argentina. Sim. Nós vamos contar para vocês. Ele se volta para ela. Um maravilhoso espetáculo. Um maravilhoso espetáculo. Cheio de histórias. Cheio de histórias. Sim, de histórias. Mas que histórias nós vamos contar? Ela dispersa o olhar. Histórias. Tão tantas histórias que vamos contar. E ele afita. E chapazinho vermelho. Chapazinho vermelho. Chapazinho vermelho. Não, não, não. Chapazinho vermelho. Espalma as mãos para frente. Carmen fecha os punhos e ele a olha. Então, qual é o problema com o chapazinho vermelho? O chapazinho vermelho já está muito batido. Não combina mais. Como assim? Muito batido. Não estou entendendo. O chapazinho é tudo de bom. Não, não. Não é. Não é. A fofocinha, a abuela do chapazinho vermelho, não está a sair de casa. Por conta do quê? De quê? De quê? De la pandemia. Ah, sim. Isso é um grande problema. Está em quarentena. Se não contamos. Chapazinho vermelho, tens outra história? Outra história? Sim, outra história. Claro, deixa-me ver. Já sei. Ele fecha o punho direito. E depois o dorso da mão debaixo do queixo, fica imóvel. E quem é a vaca Vitória? Ela olha confusa. A vaca Vitória é aquela que morreu e acabou a história. Vai até ele, a Tônita. É, 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 é a perfeita história. Não me conta isso que não vai dar certo. Bate com um leque no braço de Carlos. É, não vai dar certo. Então, nós precisamos contar uma história. De quem? Uma história. Atrás deles, há objetos imóveis bagunçados. Temos que definir um tema. Sim, um tema. Um tema. Andam em círculos. Um tema. Vamos pensar num tema. Pensa lá que eu penso aqui. Agora pensa aqui. Algo que seja grandioso. Sim, muito, muito maravilhoso. Vão de frente um para o outro e desviam desnorteados. Me mexa com todos que estão nos assistindo. Ai, que mexe, 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 mexe. Mexa-me. Para e ergue o dedo indicador. Sim, que eu sei. É. A história que podemos contar pode partir do tema de sentimentos. Sim, o sentimento. Podemos falar de raiva. E abana seu rosto franzido. Toma, sim, de raiva. É, porque... Nós vamos nos bufetear aqui no palco. Ah, então vamos falar de tristeza. Leva o leque até a testa. Vamos bufetear, depois nós vamos chorar aqui, chorar. Abaixa os braços e olha para cima. Então, vocês que possamos falar do quê? Temos que falar de algo que seja intenso, não sangrento. Temos que falar de algo que mova, que envolva. Abaixa os braços à frente do corpo. Que seja profundo o sentimento que podemos falar. Carme, diga. Diga o amor, diga. Ele. Amor. Vamos a falar uma história que diga sobre o amor verdadeiro. O amor que é um sentimento. Um sentimento. Que roi, roi, roi. Carlos notiz com o braço dela. Roi o coração da gente. Que dói, dói, dói. Ai, o amor é um bichinho. Que dói. Carme. Ela começa a dançar e para. O que te passa? Empolguei-me. Se abana. Então, como nós havia dito, vamos contar uma história do amor. Do amor. Que história. Ela se volta para ela, que olha para cima, pensativa. Se é para falar de amor, vamos falar de um casal. E se é para falar de um casal, vamos falar de quem? Romeu e Julieta. Bem, excelente ideia. Romeu e Julieta. Sim. Romeu e Julieta é um casal mundialmente reconhecido. Não tanto quanto nós outros. Vamos, vamos lá. Muito bem. Vai, Carme? Nós precisamos nos travestir. Ah, claro. Pelos personagens, porque nós somos a grande companhia de duas pessoas que vêm diretamente da Espantina. Que para quem não sabe, é a cidade que fica entre a Espanha e a Argentina. Sim. E enquanto Carlos vai se travestir, eu, que sou eu, para quem não sabe, vou falar para vocês um pouquinho, um pouco assim, assim, sobre a história de Romeu e Julieta, que foi escrita por quem? William Shakespeare. William Shakespeare viveu em Londres. Ao fundo, tira o casal de veludo. Lá, perto da Espantina, né? E vocês já sabem onde fica. Então, William Shakespeare fala sobre um grande amor de dois jovencitos, mas o grande problema é que Romeu é da família dos Montecos e Julieta é da família das Capuletos. E aí, Montecos e Capuletos dão um rolo, uma confusão. Diga. Eu estou prontito. Então, se afasta e abre o leque. Então, Carlos. Fabuloso. Carlos agora está de Romeu. Ele usa uma boina marrom com uma grande pena amarela. Olha só. É um charme. Um colete azul e marrom sobre camisa branca. Enquanto o Carlos fala mais um poquitito sobre Romeu e Julieta, eu vou me travestir, mas de quê? De Julieta, né? Você tem que travestir, tê? Muito bem. Carme vai até o fundo do palco. Assim como a Carme acabou de contar a você, a história que vamos apresentar em Romeu e Julieta e a cena mundialmente famosa, que é a do balcão, no qual Romeu conhece num baile de máscaras Julieta. Os dois se apaixonam e daí, então, ele vai lá no quintal da casa de Julieta para espiá-la. Carme? Sim? Como estás? Já estou prontita. Preciso enrolá-los mais um pouquinho? Não, pode me chamar. Muito bem. Então, vamos ver a Julieta. Julieta, vem para cá. Ela roda sua saia e se vira para nós. Olha. Mira, 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 tê. Está com o véu branco preso atrás da cabeça. Agora que estou de Julieta e ele de Romeu, travestidos, precisamos trocar o nosso sotaque, não é verdade? É verdade. Então, nós estamos na companhia de duas pessoas que vêm das pandeiras que falam da Argentina e nós temos todas uma técnica corporal. Uma técnica de... E descem as mãos perto do corpo. Uau. Que abriam os Sanzlavski. Sanzlavski. Que mexe com todos os órgãos internos, transmitindo uma... Que energia. Tem que mexer lá dentro no seu... Mas profundo. Bom, tão profundo. Mas tão profundo que chega aonde? No esfíncter. No esfíncter. Estão sérios. Presta atenção. Nós vamos contar um, dois, três. No três, o esfíncter se fecha. Leva a mão ao peito. Presta atenção. Vamos lá? Ficam de costas um para o outro. Um, dois, três. Paralisam. Carmen contorce o rosto e Carlos fica sério com os braços elevados para a direita. Se afastam. Ela leva a mão ao peito e o seu olhar fica sereno. Movimentam lentamente os braços e percorrem o palco. Ela segura a saia e a roda enquanto caminha para trás da cômoda. Com as mãos unidas junto ao peito, ele caminha e sorri. Ao fundo, Julieta se bens e sobe a escada, segurando-se com a mão direita e a saia com a esquerda. Faz uma careta de medo e mostra a língua. Romeu se aproxima pelo outro lado. Ela se apoia no topo e olha para baixo. Com um ar tranquilo, abre os braços. Ele está ajoelhado sobre um tapete claro no pé da escada. Olha aquela luz que brilha na moldura da janela. Ele um braço em direção à Julieta. Olha, Julieta. Tira sua boina. O meu amor. Oh, minha amada Julieta. Sorri, une as mãos ao peito e admira Julieta. Oh, Romeu, Romeu, Romeu. Onde estás, meu Romeu? Renega teu pai e abdica teu nome. E em nome do amor digas que me ama e deixarei de ser uma capuleto. Oh, Julieta. Eu estou aqui, Julieta. Se levanta e ergue o braço. Quem és tu? Escondido assim no jardim. Julieta. É Romeu. Ela procura com um olhar. Carmen quer se meter. Romeu? És tu, Romeu? Julieta. Sou eu, Julieta. Olha que eu não tenho... Aqui, Julieta. Acena com a boina. Ela o olha e sorri. Romeu, Romeu, Romeu. Amor meu. Julieta, Julieta, Julieta. Cuidado com a rima. Cuidado com a rima. Que linda a sua lambreta. Romeu sorri com o rosto inclinado para o alto. Ai, Romeu, Romeu. Segura a boina junto ao peito e as pernas estremecem. Que voz doce tem a minha amada. Parece uma siriema. Oh, Romeu. Vamos fugir, Romeu. Vamos deixar nossas famílias que se odeiam de lado. E vamos fugir para viver o nosso grande amor. Você disse fugir, Julieta. Olha para trás e fica sério. Sim, Romeu, vamos fugir, porque os capuletos e os montéquios, eles não se amam, mas nós dois descobrimos o amor. Com o pão fechado, ela ergue o queixo e ranja os dentes. Mas você disse fugir, Julieta. Sim, vamos fugir. Mas, Julieta, eu não posso fugir, Julieta. A minha família, a minha mãe, meu pai, meu pet. Ele se senta em frente à escada. Romeu, Romeu, vamos fugir desse lugar, baby. Olha confuso para ela. Vamos fugir. Ah, não, Julieta, não, não, não. Nós não podemos fugir, temos que encontrar outra forma de ficarmos juntos. Mas fugir não é o caminho. Olha ao longe enquanto Julieta coloca a mão na cintura. Fica sério e ele é assustado. Segura a barra da saia e desce a escada. Caminha até a frente do palco. Ufa, tira o véu do cabelo. E o joga no chão. Não, 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 é que toda a história de romance, ela tem sempre um conflito. Mas esse conflito estava muito, o quê? Muito conflituoso. Não, não pode. Temos que contar uma história que fale do amor verdadeiro. Sim. Tens outra ideia, então? E que termine com um final feliz. Carlos pendura a boia no cabideiro. Não, 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 mil vezes, não. Que história possamos contar que tenha um final feliz? Tens uma ideia, criatura? Tira o colete. Tira o colete. Tira o colete. Ah, espera, já sei. Vamos contar uma história, já que estamos no Brasil, vamos contar uma história que fala sobre um casal, estamos falando de amor, vamos falar de um casal que vive no Brasil, viveu, né? Um casal que vive no Brasil? Claro, claro, é perfeito. É perfeito. Deixe-me ver. Carmen, diga. Nós podemos contar a história, diga, de Lampião em Maria Bonita. Sorri olha para Carmen. Sim, eu posso fazer Maria Bonita. Eu posso fazer Maria Bonita, quer dizer, eu não posso fazer Lampião. Ela o fita, intrigada. Sim, então, façamos o seguinte. Agora eu vou me travestir de Maria Bonita, enquanto vocês aí dão uma enrolada. Ele usa uma flor de tecido vermelho na bola da camisa. Então, a história que iremos contar aqui, em terras brasileiras, começa e acontece lá na Catinga, que conta a história de Lampião em Maria Bonita, o casal conhecido como Robin e o de las terras brasileiras. Estão prontas? Carmen, como estás? Quase pronta. Preciso enrolar mais um pouquinho? Não, não, não. Podem enrolar aqui atrás, que agora eu terminei de enrolar aí na frente. Ok, muito bem. Então, eu vou me travestir de Lampião em Maria Bonita. Não, de Lampião. E Carmen vai conduzir a conversa. Você, você, faz favor, que não vai me roubar a Maria Bonita. É minha, hein? Carmen agora usa um colete bege com misturas verticais coloridas de um lado e uma ilustração de cordel do outro. Que eu complete a minha transformação de Maria Bonita. Quero dizer a todos vocês que Maria Bonita possui um maravilhoso tesouro. Sim, um maravilhoso tesouro. Esse tesouro é uma grande coleção. Segura uma pequena caixa marrom e a abre. De tic-tacs. Sim? Por quê? Maria Bonita, uma mulher forte, uma mulher muito hermosa. Que para ficar mais hermosa, ela coloca o quê? Um monte de tic-tac de cabeça. Ajoelhada. Que é para segurar os cabelos. Que não é para atrapalhar a visão quando eles vão andar lá pelas caixas. Coloca as presilhas no cabelo. Tinga. As vezes prendem os cabelos, daí pronto, já dá no problema. E a Marieta, a Marieta, olha ele. A Marieta é a prima. Não contra isso, vocês tem que ter ainda, né? É, a Marieta é a prima. Ela gosta de se meter na história, ver se pode um negócio desse. Então, você espera aí que eu não terminei. Olha para Carlos, impaciente. Ele sempre quer roubar a minha cena. Eita! Pega mais presilhas da caixinha. Calma aí, quer dizer, mais um pouquinho. Fica só, menos filhinho. Eu disse que iria fazer uma Maria Bonita mais bonita, né? Carlos está de pé e de costas, de frente para a escada. Achou que agora eu estou pronta. Fecha a caixa e se levanta. Ao fundo, Carlos com um chapéu de cangaceiro e de couro. Pronto, Carlos, estou pronta. Estou pronto. Vai até a escada. Deixa eu só devolver a minha caixinha de tesouro. Pira-se e abre os braços. Atenção. Fica séria. Segure-se nas poltronas, porque agora nós outros... Aponta para si e para Carlos. Nós outros vamos contar a história de Lampião e Maria Bonita. E para que possamos trocar o nosso sotaque, sem toda aquela movimentação corporal, interna, onde a gente... Fecha os punhos em frente ao corpo. Trabalha o esfíncter. No três, ok, Carlos? Ok, Carmen. É um, é dois, é três. Paralisam por um instante. Carmen contorce a boca e pisca um olho. Enquanto de costas, Carlos toca um agogô preso na cintura. Vira-se lentamente. Ele usa um colete como o de Carmen e nos encara sério. Aponta a baqueta para frente e encolhe os ombros. Que os matum! Que eu acordei é doido! Ela sorri com as mãos na cintura. Pra fazer a bainha da minha faca. Passa a baqueta entre os dentes. No cara do bustum! Ela olha de cima, abaixo e sacode os ombros. Mas é uma mulher bonita. Oxe, mas diga você aí. Ajeita a saia. É uma mulher bonita. Não, não, não diga nada. Não diga nada, deixa o que eu digo. É uma mulher formosura, vice. Mulher. Ele mantém a mão espalmada para frente. Vem cá. Eu vou. Vem cá, mulher. Eu vou. Vem cá aqui, ó. Aponta para o pescoço. Meu cangote. Eu vou. Vem cá no pezinho do meu zumbido. Eu vou. Vem cá e diga. Mas diga com vontade. Eu digo. Aquelas coisas doces. Eu digo. Que só você sabe dizer. Eu digo. Então diga. Diga pra mim, mulher. Minha rapadurinha doce. Que eu me estremecho todo. Meu docinho de coco. Se aproxima dele e você estremece todo. Minha hora doce. Meu girimum com carne seca. O gato tocou nas minhas carnes. Minha essa. Prepare-se. Ela segura o braço de Lampião. Minha buchada de bobe. Que eu me arrepiei. Foi todo. Mulher. Diga. Eu já sei. O quê? Nós vamos éforrear. Vamos. Então me dê a tua mão. Eu tô. Que o encardida é muito bem. Venha cá. Ele a puxa para junto de si. Começa a dançar e ela fica parada. Espera que eu tenho que acertar o passo. Espera. Um, dois, três. Os corpos colados movimentam as pernas para frente e para trás, sincronizados. Suas mãos unidas sobem e descem com o ritmo. Ela joga o pescoço para trás e as pernas para frente. Robopião aos poucos e Lampião se mantém sério, concentrado. Batem os pés no chão rapidamente. Soltem uma das mãos e abrem os braços em direções opostas. Voltam as mãos e repetem o movimento para o outro lado. Se olham confusos e param a dança. Ele olha bravo à frente. Tem um cara lá de olho ninto. Maria Bonita força a vista na mesma direção. Deixa eu chegar mais. Mas ele tá de olho ninto e é na tua boutique. Arregala os olhos. Ele tá de olho e é na tua boutique. Olha aqui que eu tenho um olho só, mas eu te vejo muito bem, hein? Eu tô de olho ninto, tá de olho ninto, tá de olho na boutique dela. O que você faz? Ele aponta com a baqueta. Eu vou aí. Eu vou pegar a minha feixeira. Vou enfiar no dedão do pé. E vou puxar até no pé da guela. E a puxa de baixo para cima. Venha, Cacito é homem. Venha. Pois venha, Cacito é homem. Carme, não me segure. Ela segura nos ombros agitados. Maria Bonita, não me segure. Lampião! Para com isso! Dá um tapa no ombro dele. É o homem que vai tirar o retrato. Retrato? É! Ele não vai tirar nada de mim. O retrato! O retrato, Lampião, que depois bota lá na parede. Mesmo bonito, uma moldura. Retrato? Sim! Ele é óleo confuso. É! Ele lá, ó! Maria Bonita aponta para nós. Olha o equipamento que... Maria Bonita? É! Oxi! Tem o equipamento que, ó! Faz a pose. Vamos fazer uma pose. Uma pose. Arretada, a visita. Uma pose. Faz uma pose. Uma pose. E de queixo erguido, posa com a mão no ombro de Lampião, que está com o joelho apoiado no chão. Sério, e com as sobrancelhas franzidas. Ela segura a saia com a outra mão e ele põe a mão na perna dela, que é regalo os olhos. Mulé! Olhem os sérios à frente. Mulé! Homem! Que movimentação estranha é aquela? É, foi só o flash. É que aquela câmera dele, ele tem um equipamento grande, mas ele tem um flash antigo. Quando acende aquilo, ele faz... Entendeu? É de pólvora? É de pólvora. Uma mulher não, mulher. É, tô vendo uma movimentação lá e eu tenho um olho só, mas eu vejo muito bem. Uma movimentação corridista lá, mulher. Ela pensou nas mãos, a pita. E tá tomando proporção, mulher. Lampião. Mulé. Mulé. É a volante. É a volante. A volante, pra quem não sabe, eu não sei se o Carlos tinha havido explicado que volante... É, pois é, né? Uma filha. Volante é a polícia que existia lá na época, que ficava atrás de Lampião Maria Bonita e todo o bando deles, correndo pela caatinga. Voltado? Voltam à pose. Mulé, é a volante. Eles se levantam e dão alguns passos para trás. Chama o zome, Mulé. O zome, eu chamo o zome, o zome. Chama o zome, Mulé. Ela corre de um lado ao outro. Chama o zome. Chama o zome, com força, Mulé. O zome. Caminha devagar e ele olha. Mulé. Os zome foram embora. Escarfedeiro, não acredito. Fugiram. Mulé, o que nós vamos fazer agora? Se esconde atrás dela. A gente, de repente, a gente... Tive uma ideia. Ela arruma a postura. Uma ideia, Mulé. Sim. Eu tenho medo das tuas ideias. Lampião. Maria Bonita. Se eu chegar lá no delegado, chegar perto dele, dar uma conversada, explicar a situação, dizer que nós é um casal que foge, mas a gente é bom, porque a gente iria do rico para dar para o pobre. E aí eu vou lá no pezinho do zumbi. O empião toca o agogô, desconfiado. Eu vou no pezinho do zumbi. Toca novamente e Maria Bonita vai se encolhendo. Eu vou no delegado, só fazendo o pezinho do... Só uma palavrinha... Só uma palavrinha... Série. Fecha e abre os olhos para o alto. Suspira. Levanta e baixa as mãos unidas à frente do corpo. Inspira. Não. Carlos a olha. Não. Não. Mil vezes. Não. De novo, Carlos. Não fica de frente para ele com as mãos na cintura. De novo, Carlos. Carme. Está atrapalhando a minha história. Lampião jamais irá aceitar que Maria Bonita venha no cangote. Carlos, não quero saber o Lampião. A gente precisa contar a história. O povo quer chegar no final da história e tu não deixa. Eu não posso permitir. Desta história, não. Mil vezes, não. Ele guarda o chacão. Não, 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 não. O que façamos, então? Vamos, ok? Temos que provar esse povo. Temos que pensar em uma história que fala do amor verdadeiro sem cangote do ovo. E a matina colete. Ah, sim. Quem fala do amor verdadeiro, então a gente fala do quem. É o amor verdadeiro. Temos que pensar em qual história. Ele também tira. Carlos, caminha a mala. Carme, sumala. Que tal se você... Pega a maleta. Pega uma mirada aqui dentro para ver se não tem algo que lhe lembre. Uma história. Perfeito. Abre a mala. A mala eu carrego histórias. Aroelhado, ele a abre. Que cheira de nafitalina. Não fala. Olhem atentos para dentro da mão. Já sei. Já sabe. Sim, já sei. Já lembraste? Sim, me lembrei. E minha abuela contava uma história maravilhosa do califa. Ergue a mão frente e olhe longe. O califa e a sua doce mocinha. Vamos cá. Nós contaremos então a história do califa. O califa? É o califa. Balança os ombros. Ali, papai. Ah, me lembrei. Vai ser travesti de califa. De califa. Não eres de Maria Bonita. Não, é califa. Já falei para ti. Perdão? Perdão? Pegam peças de roupas do chão. A história que nós vamos contar se passa na Síria. Sim, a Síria. Que é longe pra caramba, hein? Pra quem não sabe, a Síria, ela fica... Com um lenço bege que pende para as costas. Do outro lado de lá, do Oceano Atlântico. Se você quiser ir lá visitar, o que você faz? Mergulha no Oceano Atlântico. Nada. Em trás dela, Carlos veste um turbante dourado, um sobretudo caro. E quando você chega lá do outro lado, pega dois camelos e segue reto toda a vida, vai chegar na Síria. Quanto tempo leva, eu não sei. Eu não sei. Então, Carlos, já está prontito? Prontito. Maravilha. Maravilha. Ela ajeita a coroa. Novamente, nós que somos da companhia de duas grandes pessoas que levam as espanhitas que vêm na Argentina, o movimento toda corporal que ela se dá para trocar de sotaques. Bate palma. Sotaque. Já sabe, hein? Fecha o punho e sua frente. Esfíncter. No três. Carlos está de costas, de frente para a escada. É um. Dá saltitos. É dois. É três. Ela faz uma careta e retorce a boca. Relaxa o rosto e arruma o lenço da coroa. Fecha os olhos e abre os braços. Era uma vez um grande califa. Um homem muito belo, muito inteligente, porém muito orgulhoso. Carlos se aproxima dela. E o califa dizia sempre para os seus ministros que jamais ele se casaria, pois não haveria no mundo uma mulher à altura da inteligência dele. Empinou um nariz cheio de si. Essa é a história. Os ministros começaram a fofocar pelo reino inteiro. E isso foi parar nos ouvidos de uma mocinha que morava num pequeno casebre na cidade de Damasco. Na cidade de Damasco, esta casinha pobre e humilde lá no fundinho, havia o seu papai e a mocinha. Ela olha para o alto. Que ouviram essa história. E a mocinha teve... Coloca a mão na cintura. Uma brilhante ideia. Se o califa procura uma mulher tão inteligente quanto ele, pois ele havia encontrado, então ela pede que seu pai vá até o palácio e dê o recado ao califa. Dá alguns passos e se posta diante do califa que, de queixo erguido, segura as mãos em frente ao peito. Hum, muito astuta a sua filha, não? Pois bem, há de nascer uma mulher a minha altura e eu vou testá-la para ver se ela está ao meu nível de inteligência. E o califa disse que ela teria que fazer três tarefas. Três tarefas, então. Vamos lá. A primeira tarefa... Levanta o dedo indicador. Leve este ovo... Segura um ovo à sua frente. Para ela. Peça que ela choque e traga a mim. O galo já crescidinho. Mas lembre-se, caso você... Aponta para nós. E ela não consigam realizar tal tarefa... Passa o dedo pelo pescoço. Terão a cabeça cortada. Ela o olha horrorizada. E o pai da moça, ouvindo a tarefa, levou o ovo até a sua filha. Pega o ovo e califa vira de costas para ela. A mocinha, ao pegar o ovo, percebeu que ele estava cozido. Olha o ovo espantada. Muito astuto este califa. Querido papai, não precisa tremer que nem uma vara verde. Diga ao califa que eu não terei problema algum em realizar essa tarefa. Desde que... Vira de costas e pega algo do chão. O senhor leve para ele este saco de farinha de milho. Peça que ele plante. E quando a colheita estiver bem verdinha, ele dê de alimento para o seu galo. Segura uma almofada dourada. E assim, lá foi o pai da moça com o saco de farinha de milho na mão. E a entrega ao califa. Ele pega a almofada e a observa curioso. Muito inteligente a sua filha, não? Ergue uma sobrancelha. Pois bem, ainda restam duas tarefas. A moça coloca as mãos na cintura. A segunda tarefa, quero que entregue a ela este dedal. Segura um dedal com a ponta dos dedos. E peça que ela amessa as águas dos mares do meu reino. Mas lembre-se, caso ela não consiga, você... Passa o dedo no pescoço. Já sabe. Cabeças irão rolar. E lá foi o pai da moça com o dedal na mão. Para quem não sabe, o dedal é utilizado na hora de costurar roupas. E lá foi o pai da moça, entregou o dedal e a mocinha... A moça olha para o dedal no seu dedo indicador. Leva a outra mão até a boca. Querido papai, não precisa ficar nervoso. Não terei problema algum em realizar essa tarefa, desde que... Levanta a mão acima da cabeça e se vira para o fundo do palco. Apoie o dedal em um banco e pega algo do chão. Pegue esta... Segura uma rolha à sua frente... Rolha e ó... E a movimenta de baixo para cima. Tampe os rios e riachos do seu reino, que é para não comprometer o meu trabalho. Afinal de contas, como é que eu vou contar ali a quantidade de água que tem dentro do mar? Se o rio e riachos fica... Abre os braços e os traz para o centro várias vezes. Ele que vem e põe a água dentro, igual torneira aberta, né? Dá um soltito, sorri. Pega, leva a rolha para o califa e ó... Segura a rolha com a ponta dos dedos e levanta as sobrancelhas. Assim o pai da moça foi com a rolha. Vai ao encontro de califa. E entregou ao califa. Ele pega a rolha da mão dela, que dá um sorriso forçado. Que mirabolante esta jovem, não? Carmen ajeita a coroa e dá uma rebolada. Muito bem, mas ainda resta uma tarefa. Ele vai calmamente até a escada. Então, já sei. Pega algo do chão. Leve para ela... Dá um sorriso ardiloso. Esta bolinha de algodão. E peça que ela teça... E segura a bolinha na altura do rosto. Uma vela para o meu imenso návio. Mas, claro... Califa sorri e fica sério em seguida. Se você e ela não conseguirem... Cabeças irão... Move o indicador em círculos. Ai... E lá foi o pai da moça com a bolinha de algodão na mão. O pai pega o algodão da mão dele. A mocinha, ao receber a bolinha... E sorri com os lábios fechados. Querido papai... Diga ao califa que não terei problema algum em realizar essa tarefa no dia em que... Se vira para o fundo do palco, guarda a bolinha e volta à frente. Ele construir um mastro para o seu imenso navio... Segura o graveto diante do rosto. Com este graveto. E lá foi o pai da moça com o graveto na mão. Vai até o califa que mantém a postura e o queixo erguido. Ele pega o graveto e observa com as sobrancelhas franzidas. Relaxa o rosto e dá um leve sorriso. E assim o califa ordenou que se fizesse uma super-hiper-mega. Outra power festa de casamento. E na festa teve muita comida, teve muita bebida, muita dança. E o califa comeu. E o califa bebeu. E o califa dançou. Só tu sou, DJ! Califa se junta a ela. Eles dançam. A moça abre os braços e balança os ombros. E califa ergue os seus acima da cabeça e faz pequenos movimentos para os lados. Ela coloca as mãos na cintura, mexe os quadris e flexiona os joelhos levemente, de costas para a califa, que a olha de canto de olho. Querido! Fala, minha amada! Escuta! Estou ouvindo! Param de dançar. Se por um acaso, algum dia, você não quiser mais continuar com a minha pessoa em seu palácio, desfazer o casamento, posso levar um presente? Hum, deixe-me pensar. Um presente? Sim! Claro! Aquilo que de mais precioso eu ia encontrar em seu palácio. Ela faz sinal de positivo. Hum, ok. Você poderá levar sim, minha amada, todas as riquezas, joias e ouros do meu palácio. Ai! Você, você jura, juradinho? Palavra de califa. Jura de dedinho? Dedinho apertadinho. Entrelaçam os mindinhos. Ai, que maravilha! E assim, eles viveram felizes por muitos e muitos e muitos anos. Carmen, fica séria. Até que um dia, sempre tem um dia pra estragar a história, os ministros, aquele bando de invejoso, que não conseguia suportar o amor e a felicidade do casal, começaram a fazer fofoca e ficaram falando no pé do ouvido do califa. Califa anda de um lado ao outro com um tipo de chocalho perto do ouvido. Chega! Interrompe o chocalho com a outra mão e fica sério. Que disfarça agora o casamento. E você... Olha para a moça. Fora do meu palácio. Com os cantos da boca voltados para baixo, ela solta os braços ao lado do corpo e ele desvia seu olhar do dela. Engula o choro. Ela fica séria. Iva! Olha para a esquerda. Tá, eu vou. Levanta e abaixa os ombros e dá um largo sorriso. Já que nós tivemos uma festa de casamento... Vai até ele. Podemos fazer uma festa de descasamento? Hum, deixe-me pensar. Ele olha ao longe. Uma festa é sempre uma festa, não é mesmo? Então, que a festa de descasamento aconteça. Sorri. E o califa mandou fazer outra super, mega, ultra, power festa agora de descasamento. Ela olhe as mãos e olha para cima. E tinha tanta comida, tanta bebida. E o califa, ó, comia, comia, comia. E o califa, ó, bebia, bebia, bebia. Enquanto ele estava lá, a mocinha pegou um copo de suco sem que ele percebesse. Colocou um pozinho mágico que fazia dormir. Ele se aproxima dela com uma taça. Ai, ofereceu. Ah, obrigada. Ela justificou como se salpicasse algo no copo. Querido. Oi, minha querida. Olha, peguei um suco de tamarindo para você. Tamarindo? Sim. Meu sabor favorito. Tá bem fresquinho, aproveita. Mesmo? Sim, 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 sim. Muito obrigado. Ele pega o copo. Bebe tudinho, hein? E o vira na boca. Depois eleva a cena da cabeça e o entrega de volta. Ai, e o califa tomou tudo, até a última gotinha. Carmen dispensa o copo. Enquanto ele ainda saculejava o corpíteo, até que aquele suco fizesse efeito e o califa caísse em sono profundo. Dançou, dançou, dançou e ó. Ela bate palmas e a cabeça de califa, ainda de pé, cai para frente. Nossa. Ela o olha com a testa franzida. Ué, é um califa ou um cavalo? A moça pega o califa, coloca na sua carroça. O segura pelos braços. E ela e o seu papai vão seguindo até o seu casebre, lá no fundinho da cidade de Damasco. Lá naquele casebre. Califa dorme apoiado no ombro da moça, que o olha e retorce a boca e as bochechas. Tá babando. Coloca o califa na cama. Ela o tira dos braços e o deixa de lado. E espera que ele acorde. Ainda de pé, o califa abre a boca e pisca forte. Leva a mão até a boca e se espreguiça com os braços acima da cabeça. Abre os olhos e olha em volta. Onde eu estou? A moça o observa. Meu palácio? Meus servos? Você? A olha é espantada. Aqui? Eu não havia me mandado embora? Sim, mandou, querido. Eu estou em minha house. Em sua house? Aham. Então, você me sequestrou? Não, jamais. Jamais te sequestraria. Oras, querido. Você se lembra que no dia em que nós nos casamos, eu lhe pedi um presente? Ele mexe os dedos perto da boca e olha para o alto. Me recordo. E você prometeu e jurou de dedinho que eu, se um dia fosse embora do seu palácio, poderia levar o que de mais precioso eu encontrasse lá. Não é verdade? Palavra de califa. Então, meu amor, aquilo que de mais precioso eu encontrei em seu palácio Foi você, meu amor. Oh, minha amada. Meu tchutchuquinho, você é tudo de bom para mim. Minha amada, como que eu pude deixar que falasse que nos separassem? Oh, o tesouro mais importante. Não são joias, não são. Nem o seu palácio. É você, meu tchutchuquinho. A gente pode morar aqui na minha house. Não tem problema. Estando ao seu lado... Ela fecha os olhos e inclina a cabeça para trás. Meu amor... Dão-se as mãos. Se aproximam e se afastam como em uma dança. Carmen? Ela se desequilibra e ele a segura. Carmen? Carlos! Carmen? Carmen! Nós conseguimos! Ele tira o turbante e ela a coroa de pano. Carmen! Conseguimos! Contemos uma história. Aproxima o rosto ao dela. Tu começou ao fim. Sem parar que falhasse sobre... O amor! Olha, o amor! E é o amor verdadeiro. Um amor que não se importa com as barreiras. Que não vê conflito em nada. Que deixa tudo para trás para viver com força. Este sentimento. Verdadeiro! Maravilhoso! Um sentimento que move o mundo, não é, Carlos? Verdadeiro! Carmen se abana com o leque. Carlos! Carmen! Vamos contar para todo o mundo... Abre os braços! Diga! ...sobre essa história e espalhar o amor pelos quatro cantos desse planeta, hein? Pronto! Ai, Carlos! Carmen! Carlos! 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 O amor verdadeiro! O amor que transforma, que dignifica, que renova, que fortalece, e pode ser um amor entre um casal, que pode ser um amor entre irmãos, que pode ser um amor entre seu papai e sua mamãe, que pode ser um amor entre amigos, que pode ser um amor pelo seu bichinho de estimação, o seu pet. É importante! É o amor pela ciência! O amor pelos estudos! Carmen! É o amor pela arte! Sim, Carlos, sim, o amor pela arte transforma tudo de cheio e solto som, porque agora nós... Carmen! Diga! Vamos a sair! Vamos a sair! Vamos viajar no mundo e espalhar e contar essa grande história de... Escancar um sorriso e olha para Carmen! Vamos! 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 Se você não vem comigo... Ela sorri de volta e os dois dançam, movendo os ombros. Carmen abre o leque e se abana enquanto dança. Carlos eleva o braço e faz círculos amplos à frente do corpo e mexe os quadris. Se você não vem comigo... Tudo isso vai dar... Detalhe do pé direito que ele bate no chão no ritmo da música. Carmen vai até a escada e pega sua maleta do chão. Carlos olha em volta e pega a sua também. Se olham, sorrimam e andam juntos no ritmo da música. Dançam lado a lado. Carmen rodopia e Carlos faz de sua maleta uma guitarra imaginária. De frente um para o outro dão passos para trás, se distanciam sorrindo e saem de cena. Carmen pela esquerda e Carlos pela direita. A tela escurece. Em letras brancas estilizadas, fim. Histórias de amor pelo mundo, por Carlos e Carmen. Escrita e dirigida por Dori Búrigo. Elenco, Dori Búrigo e Ricardo Gabriel. Executivo, Sandro Panyan. Produção, Dori Búrigo e Ricardo Gabriel. Direção de fotografia, Josué Genuíno. Coordenador de produção, William Gonçalves. Seguem os demais créditos. Além do horizonte, existe um lugar Unido e tranquilo para a gente se alvar. Agradecimentos. Prefeitura Municipal de Nova Veneza. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Nova Veneza. Secretária de Cultura, Sra. Carolina Varlingslandi Weppers. Ricardo Mazorana Albuquerque. Realização, Ara Produções. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade. Produção, Dori Búrigo. Genuíno Filmes. Patrocínio Pistec. Celesc Distribuição S.A. Assessoria de Imprensa. Engadio Assessoria. Carmen descobre o rosto por trás do leque. O fecha e apoia no peito. Gostou? Então, não se esqueça, ativa o sininho, se inscreve. Essas coisas todas aí que vêm online, para não perder. Carmen Fogosa. Sorri de lado, abre o leque e cobre o rosto. A tela escurece. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Pátria Amada Brasil. Governo Federal.